Eu tô lhe ensinando a você arrancar o filho de banana meira. Eu quero. Eu tô morrendo mesmo, eu não sabia se trabalhar mal. Não faço isso não, velho. O trabalhador acaba conhecendo a pegada do coisa. Se interessa, a gente tem que tratar 50 filhos de banana. Vamos embora agora. Eu sou sozinho e veio o dia. No primeiro filho de banana eu arranco embora? Já, cara. Aí é complicado, então. Esse aí ele não consegue arrancar não. Ele tá molhado ainda. E o joelho tá com dois meses. Olha esse caderno aí que eu comprei caro, hein? E um pé. Puxei, peraí, eu vou ver se ela já tá arrancando já. Aí sim, né? E pra meio dia tá arrancado. Quer dizer de jogar baralho em Marroia? Não, não, não. Não, não. Do lado de cima, velho. Eu tô tá agarrando pra você, tô fofo. Nada aqui. E aí? 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 Vai, não pega nele agora não, que ele tá com dois palmos pra baixo, hein? Não mexa com ele agora não, que ele tá com dois palmos pra baixo ainda aí. E aí? E aí? Ah, pois é mesmo? Você nunca vou por longe? Ou faltou o remédio? meu Deus e é e aí 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 oi oi dentre a semana não sei que ele tá com coragem Tô fazendo as caçadas nas pistas, no assalto, beirando as caçadas nas pistas, no assalto. Beirando assalto. Tô, tô no... Ó, deu uma marcha com força, puxa uma marcha com força e já é. Tô fome. Vai, rapaz com força. Vai, rapaz com força. Ó, ela é assim que é a boba. Vai ser uma chibã que a gente tava. Ô, velho, mole da vintinho. É que eu não quero, se eu quiser, eu vou quebrar vinte a dega, rapaz. Quer que eu faça pra quebrar? Posso. Não, quer? Quer. Arruma a chibã pra ele tirar rápido. Eu quero que você quebrar vinte a dega, rapaz. Se eu quebrar, dá pra ir ruir. Certo, eu não sei. Ó, vou quebrar vinte a dega. Ele vai pegar o pé do banano. Ele já cortou, não tá achando mais, né? Vai daria, né? Esse é o ferimento que tu passou peruca pra ficar perdida. Falei. Aí. Ai, Deus do céu. Peraí da gente, peruca. Tava faltando um homem mesmo, né? É, um homem é assim. Eu ia acabar essa porra. É isso aí, eu ia. Qu� armas e bolСmãs que você está Torto tem algumjalário. Eu ia, eu amado, né? Iier, você... Eu ia, meuu... Creek, todos os opér Philip.